Hoje é dia de Wagner Mancini, da sua coletiva. Antes de enfrentar o Atlético Mineiro, agora vamos ouvir o que o técnico do Leão tem a dizer. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube. www.youtube.com.br Rapaz, nem eu sei. Olha, se teve uma semana difícil para montar um time, foi essa, viu? Nos meus 12 anos de treinador. Mas ainda não tem o time, não. Fiz algumas modificações na equipe, fiz alguns testes, né? Botei um pouco o Iago de lateral, botei um pouco o Ramon de lateral. Botei um pouco o Ramon na frente da zaga também. E nós vamos decidir até momentos antes do jogo. Até porque eu fiz tanta experiência que até eu mesmo estou confuso. Bom, Neilton. É um jogador que você pensa um pouco mais para frente, vai trazer um pouco para o meio, já que você está fazendo algumas experiências aí? Não, a ideia do Neilton e do Trelles é que eles joguem da mesma forma como eles vêm jogando fora de casa. Os dois um pouco mais adiantados. O Neilton tendo a incumbência de vir jogar como meia também. Até porque ele tem essa qualidade. O Trelles é um cara de mais força física. Então combate mais os zagueiros, briga mais nessa bola aérea. Deixando com que o Neilton venha flutuar sempre nas costas dos volantes adversários. Há oito dias atrás, eu tinha uma dúvida imensa entre Chiesa e David. Para esse jogo contra o Galo, essa dúvida persiste ou não? Não, essa dúvida não persiste. Eu entendi pelo último jogo que o David fez falta à equipe. Até porque ele é um dos atletas de velocidade e quando a gente joga fora de casa num sistema de uma marcação de linha baixa, ele passa a ser um cara muito interessante. Aqui dentro do Barradão, às vezes, a gente adota uma postura diferente. Mas fora de casa, o David com certeza entra a jogar. Bom, o adversário que você já fez a leitura, ele vem também desfalcá-lo de dois. Agora, em compensação, vive uma crise de gols no ataque. É um dos piores ataques do campeonato. Isso facilita a sua vida, mesmo tendo lá o Robinho, o Fred, o Otero, mas não está em boa fase. O Atlético vive um momento um pouco diferente desses últimos anos, onde ele foi mortal dentro do Independência. Nós até fomos jogar lá algumas vezes e sempre sofremos muito. O que não quer dizer que pela falta de gols eles também não podem a qualquer momento voltar a encaixar a equipe. É um time que joga sempre com muita pressão, mas é um time muito qualificado em termos técnicos, porque tem atacantes diferenciados, eu posso citar Casares, Robinho, Otero, Fred, Rafael Moura, Luan, Valdívia. Então, quando você enfrenta adversário, um adversário que tem atletas com esquilate, você tem que saber que não pode dar chance, vai ter que ter erro zero lá fora. Nesses dois últimos jogos, a nossa equipe errou defensivamente e por isso nós empatamos. diante do Fluminense perdendo o São Paulo, mas eu espero que quanto ao Atlético a nossa postura seja uma postura de segurança, uma postura que não possibilite nenhum tipo de chute a gol. E para isso, obviamente, eu preciso de um sistema que funcione, não só na parte defensiva, como na ofensiva também. Sem ser na primeira linha de combate ali os atletas que jogarem mais à frente. Mas o Atlético por si só é uma equipe muito forte quando joga dentro de casa. Mas, Silvio, você está rindo à toa, eu acho até que é o seu motivo. É? É. Você está quatro jogos invicto fora de casa e com a vantagem, não tomou gol de ninguém, não é verdade? E agora você pega um time como o Atlético, tem um pouco, mais ou menos, campanhas parecidas. Em casa, o Atlético só venceu três. Tem a mesma quantidade de vitórias, tem uma vitória a mais, tem oito. Mas é uma campanha bem parecida, salvo que tem quatro pontos a mais. Mas isso, de alguma forma, ele traz uma tranquilidade para você tentar buscar a reabilitação fora de casa? Olha, eu vou te falar com sinceridade. O que me deixa tranquilo, às vezes, é quando eu, fora de casa, neste caso, é quando eu olho para o meu time e vejo que há concentração. Porque é difícil você jogar dentro da sua casa contra um adversário que está fechado, que joga com as linhas próximas, que tem saída rápida de contra-ataque, porque você sabe que a qualquer vacilo você pode tomar um contra-ataque e tomar o gol. Então, o Vitória tem feito isso fora de casa. Então, quando eu vejo a concentração nos olhos dos atletas, eu, sinceramente, me sinto bem com isso e acho que pode ser mais um grande jogo. Mas não quer dizer que vai ser. Porque, do outro lado, tem uma equipe que também quer voltar a vencer dentro de casa, que é um time que é recheado por bons jogadores, que sofrem pressão também. Então, diante de todo esse quadro, é lógico que, quando você vai jogar fora de casa, você tem que temer algumas coisas e, por isso, você acaba se concentrando mais. A verdade é essa. Por isso que os times que jogam dentro de casa, eles têm uma dificuldade, hoje, maior em vencer a partida. Porque acham que somente o fato de jogar em casa vai te dar uma condição de vitória. E isso, muitas vezes, não acontece. No futebol atual, a cada dia que passa, está menos evidente. Então, por isso, eu espero, volto a dizer, que o nosso time esteja concentrado para fazer um bom jogo desde o início. Mancini, boa tarde. Em relação a isso de jogar dentro e fora de casa, depois da derrota para o São Paulo, você falou sobre o fator psicológico dos jogadores. Eu queria saber como é que você tem trabalhado no estado psicológico, porque o Vitória está sem psicólogo desde essa mudança de gestão. Eu vou te falar uma coisa. Em todas as minhas passagens aqui no Vitória, nós nunca tivemos psicólogo. Esse é um trabalho que não só o Mancini faz, mas todas as pessoas que fazem parte da minha comissão têm que ter a gestão de pessoas. Eu vou até dar uma engrandecida naquilo que é feito aqui diariamente. Todos eles têm que fazer, cada um em sua área. Então, periodicamente, todas as semanas, a gente tem reuniões, onde a gente debate exatamente isso, qual é o foco da semana, o que nós vamos atacar. Porque não é simplesmente você ter um psicólogo. Eu já estive em clubes onde nós tivemos esse profissional. Esse profissional tem que ser do ramo, ele tem que ser da área esportiva, ele não pode fazer do clube uma clínica para ele, ou individualmente fazer algumas ações que possam reproduzir de forma satisfatória ou não dentro do grupo. Então, há um cuidado especial com todos aqueles que vivem dentro do futebol contra algumas mudanças. Então, a parte psicológica, ela normalmente é feita pelos profissionais da comissão técnica. Todos eles são capacitados, não profissionalmente, não por terem estudado, mas pela vivência do dia a dia do futebol, a conduzir grupos de trabalho. E desde que eu cheguei no Vitória, a gente vem fazendo esse trabalho, que é ali a motivação, a melhora de autoestima, a rendimento, a confiança, para que o atleta possa entrar seguro dentro de campo. E, muitas vezes, o psicólogo pode contribuir com isso, como também pode não contribuir, dependendo da área em que ele atua. A gente está vendo, Marcini, o discurso bem afinado. Depois do jogo contra o São Paulo, você até se referiu, não, quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. E durante a semana, o que a gente ouviu aqui dos jogadores foi dizer o seguinte, olha, nós não fizemos, não cumprimos a risca o que o Marcini pediu. Quer dizer, eles também disseram, nós erramos e por isso que nós deixamos de ganhar do São Paulo. E parece que foi o que você conversou na terça-feira na reapresentação, quando você reuniu todo mundo ali, disse, olha, essa semana vamos corrigir, porque não dá certo mais, a gente precisa ganhar fora. A verdade é que a gente fala uma língua só aqui dentro, e os atletas sabem, por mais que eu não os cobre aqui, nas entrevistas, lá dentro do campo, eles são cobrados. E eles sabem aonde eles erraram, eles sabem que eu parei o jogo com 15 minutos de jogo, eu parei, eu fiz uma intervenção no jogo, porque eu sabia que nós não estávamos bem. chamei seis ou sete atletas aqui na lateral do campo, e falei para eles que se nós continuássemos a jogar com as linhas distantes, a gente teria a chance de tomar o gol ainda no primeiro tempo. Então eu alertei, no intervalo eu falei de novo, voltou para o segundo tempo, nós tomamos dois gols. Então na terça-feira há exatamente a cobrança em cima disso daí, porque eles foram alertados antes do jogo, foram alertados durante o primeiro tempo e no intervalo. Então eles também sabem que quando a gente ganha, eu sou o primeiro a elogiá-los, porque eu acho que o ser humano ele vive de elogios, mas a crítica, desde que seja para o lado bom, ela também é aceitável, porque faz com que você saia da zona de conforto. Então, naquele momento do jogo do Fluminense, nós vínhamos de duas vitórias fora de casa, numa situação fantástica, em termos emocionais, em termos psicológicos, e aí de repente você tem seis pontos a fazer em casa e faz um só, então é óbvio que eles sabem que nós erramos. E quando eu falo nós, eu estou incluindo todo mundo no departamento de futebol, porque eu acho muito injusto quando você joga a culpa em cima de alguém. Mas os atletas sabem que aquilo que foi falado ao longo da semana e durante a partida, assim como eu detalhei aqui, fez toda a diferença. O Vitória deu muita chance ao São Paulo, um time que estava atrás da agenda da classificação e que teve a possibilidade de nos passar. Então, por isso que o discurso, ele está afinado, porque eles sabem aonde eles erraram. Bom, para encerrar, eu vou fazer duas perguntas para você em uma. Em primeiro lugar, você já colocou o Ramon para jogar a lateral direita e você conhece. O Iago, você já viu fazer essa função? E segundo, tem alguma surpresa nos convocados para esse jogo? Tem alguma novidade? Pode ser que tenha, né? Eu não sei o que você está esperando, mas pode ser que tenha, sim, alguma novidade. Eu ainda não defini a lista, a lista vai ser definida amanhã cedo. Até porque eu tenho 22 atletas e tenho que escolher 20. Então, nós pedimos para que todos eles venham amanhã com o material. E dois atletas, infelizmente, vão ficar, porque nós viajamos sempre com 20. E sobre o Iago e o Ramon, o Ramon já fez a função. O Ramon hoje passou a ser um jogador de segurança para a gente. Até porque ele já está tão acostumado com a minha forma de ser, da minha forma de jogar, que ele se encaixa onde for. Seja na zaga, de volante, de lateral. E o Iago, embora eu não tenha visto jogar de lateral aqui no Vitória, ele foi jogador do Kleber lá no Figueirense, jogou como lateral. E foi muito bem, relatos até do Kleber. E eu testei ele um pouco durante a semana e vi que ele tem noção. Existem dois tipos de atleta. Existe o atleta que é dotado de uma capacidade, de um dom que foi dado por Deus. E existe o atleta que tem esse dom e que enxerga o jogo. O Iago está dentro desses que enxergam o jogo, fazem uma boa leitura dentro da partida. Então, este jogador, quando você tem que mudar de posição, você não tem tanto receio assim, porque é um atleta que está ligado naquilo que está acontecendo, ele está concentrado na partida. Então, se eu tiver que optar pelo Iago ou pelo Ramon, eu tenho certeza que os dois ali vão sair bem. Ok? Valeu. Obrigado. Obrigado.